Música Eu sou nascido e criado na cidade de Porto Alegre, aqui me eduquei, trabalhei, inclusive onde tive a oportunidade de andar por mais de 90 bairros da nossa cidade, conhecer nossa realidade socioeconômica e principalmente o povo da nossa cidade, que é o que faz ela ser grandiosa. São 250 anos de história formal de Porto Alegre, mas na verdade os povos indígenas, povo negro, os próprios migrantes também do continente europeu que constrói essa mistura cultural da nossa cidade, tem uma história muito mais longínqua, que consegue hoje se sintetizar na nossa luta diária por sobrevivência e por uma Porto Alegre mais justa e democrática para a nossa população. Eu espero que daqui para frente a gente possa avançar muito, porque os últimos anos foram muito difíceis com relação à desigualdade social, desemprego e principalmente a pandemia. Então, esses 250 anos de Porto Alegre agora, nesse momento, tem que significar esperança e possibilidade da nossa cidade ser cada vez melhor para a nossa população. É isso. Felicidades, Porto Alegre. Felicidades, Porto Alegre.